Deixa-me ser sincera Isso não vai prestar Esse fogo de palha Juro nunca quis Falta-me talento Pra ser infeliz Porque o que procura Está debaixo do teu nariz Vai ser chato Ficar à tua espera A contar as estrelas Esperando um cafunema De zero a seis e meia Dói, como dói Esperando na janela Dói, como dói Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer Só por capricho Então um simples prazer Então leva Essas flores pra ela E diz a ela Que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra o quanto amas Mostra o quanto amas Ela Assim não há mágoas nem há sequelas Se ligas quando estás sem porto Esse teu amar já não faz bem os nossos corpos Embriagados por essa paixão incerta Mas hoje digo que isso não vale a pena Não sou eu que vou fazer Não sou eu que vou fazer Mostra o quanto amas Mostra o quanto amas Ela A mais bela A mais bela A mais bela A mais bela Eu não quero Entrar neste jogo Não é o que quero Pra mim Tu podes ir Tu deves ir Vai ser Tentando assim Oh 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 Erra, meus, é só novidade Deixamo ser sincera Será Obrigado.